No vídeo de hoje, a conversão do ateísmo ao cristianismo de Esvetlana Aliluieva, filha de Josef Stalin. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Josef Stalin foi um revolucionário político que liderou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1924 a 1953. Foi secretário-geral do Partido Comunista e ocupou o cargo de primeiro-ministro. É considerado uma das figuras mais significativas do século XX e suas políticas ficaram conhecidas como estalinismo. Stalin começou seus estudos aos 10 anos de idade na escola da Igreja de Gori. Era um aluno muito aplicado e foi recomendado ao seminário espiritual em Tiflis. Na adolescência, porém, passou a desinteressar-se pela vida de seminarista e adotou uma postura rebelde. Lendo Karl Marx e conteúdos revolucionários, organizava reuniões onde falava do socialismo e incentivava greves. O verdadeiro nome de Stalin era Josef Juvachili. Embora fosse um dos mais poderosos homens do mundo, era ateu. Conforme a filosofia que ele e Lenin implantaram, fizeram na União Soviética um vasto império ateísta. O nome Stalin significa homem de aço, apelido que lideram por suas atitudes duras e intransigentes. Josef Stalin casou-se com Ekaterine Svanides em 1903. O casal teve um filho chamado Iacove. Ekaterine adoeceu e faleceu em 1907. Em 1917, Stalin conheceu uma adolescente de 16 anos, chamada Naduzina Halilueva, conhecida por Nádia. Ela nasceu em Baku, no Azerbaijão. E em 1919, eles se casaram, quando Stalin estava com 40 anos de idade. O casal teve dois filhos, Vassili e Isvetlana. Isvetlana Halilueva nasceu no Kremlin, uma fortaleza junto ao rio Moskva, em Moscovo, em 28 de fevereiro de 1926, apenas nove anos após a Revolução Russa. Isvetlana foi criada numa família em que nunca se conversou acerca de Deus. Foi educada no ateísmo mais rígido e implacável. Seu pai era inimigo declarado da religião. Os primeiros anos de Isvetlana foram passados numa casa apinhada de gente. Além da família mais próxima, os pais e os irmãos Iacov e Vassili, o apartamento do Kremlin era regularmente frequentado pelos familiares de Kato e Nádia, os Halilueva e os Isonidzi. Quando os tios e tias favoritos de Isvetlana começaram a desaparecer, a vida da filha de Stalin foi se tornando mais e mais solitária. A relação com o pai, com quem costumava brincar, foi deteriorando até se tornarem dois estranhos. José Fistalin faleceu no dia 5 de março de 1953, vítima de acidente vascular cerebral. Durante muitos anos, conservaram seu corpo embalsamado num caixão na Praça Vermelha em Moscou. Um dia, porém, os governantes resolveram mandar enterrá-lo. Isvetlana tinha 27 anos de idade e quase não falava com seu pai naquele período. A vida pessoal de Isvetlana era complicada. Perdeu seu pai para a política, a mãe para o suicídio em 1932 e os parentes próximos parou o gulag. Seu irmão Vasile começou a beber aos 12 anos de idade depois da morte da mãe. Ele morreu por causa do álcool aos 41 anos de idade. Isvetlana casou-se duas vezes. Seu primeiro marido chamava Marozove. O casal teve um filho chamado Josef. Com o segundo marido, Ishedanava, ela teve uma filha chamada Katija. Ambos os filhos nasceram na Rússia. Ela ainda teve uma outra filha que nasceu nos Estados Unidos e chamada Kress. Após a morte do pai, em 1953, Isvetlana começou a viver em desgraça com o governo soviético. Ela rejeitou o sobrenome Stalin e passou a usar o de sua mãe, a Lilo Eva. Durante uma viagem à Índia, ocasião de enterro do seu marido, em 1966, pediu asilo na Embaixada dos Estados Unidos. No ano seguinte, pousou na América do Norte. Isvetlana disse certa vez que desde a infância foi criada numa família em que nunca se conversou acerca de Deus. Porém, já adulta, concluiu que era impossível viver sem ter Deus no coração. Disse que chegou nesta conclusão por ela mesma, sem ninguém a influenciar ou pregar para ela. Continuou dizendo que foi um momento de grande importância, pois desde aquele momento, os dogmas ateístas perderam todo o seu sentido. Após uma longa jornada, renunciou ao materialismo para abraçar a fé cristã. Foi batizada na Igreja Ortodoxa Russa em 1963 e em dezembro de 1982, converteu-se à fé católica. Isvetlana Linoieva faleceu em 2011, longe do ateísmo e materialismo em que foi criada por seu pai, Josef Stalin. Música 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 Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8.